E morreu neste domingo a mãe da menina de 8 anos que foi carbonizada em um incêndio na última semana em Guaraci. A mulher estava internada desde a terça-feira passada em um hospital especializado em queimaduras, mas não resistiu. Luciana Aparecida Ribeiro Santana, de 45 anos, estava internada na UTI de um hospital de queimados de Catanduva. Segundo a polícia, ela teria tentado salvar a filha, Manuela Ribeiro Santana, que era portadora de deficiência física e mental de 9 anos durante um incêndio na última terça-feira em Guaraci e sofreu queimaduras graves por todo o corpo. A menina estava na sala da casa e morreu carbonizada durante o incêndio. A mãe chegou a ser socorrida por vizinhos e levada para a Santa Casa de Olímpia e depois transferida para Catanduva. Uma outra filha da professora, uma adolescente de 14 anos, também estava na casa, mas foi retirada sem ferimentos. As polícias civil, militar e científica estiveram no imóvel, mas ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. O caso está sendo investigado.